O Estado e a Prefeitura recebem quatro propostas de construção do metrô de Porto Alegre. E é sobre este assunto agora que a gente vai conversar com o secretário do Planejamento, João Mota. Bom dia, secretário. Bom dia. Então, que propostas são essas, secretário? Então, nós tivemos recentemente a conclusão desse prazo, que era para a entrega das propostas. Tivemos cinco empresas, sendo que uma delas se consorciou com outra empresa, constituiu um grupo. Empresas todas com obras já em infraestrutura grande, no Brasil, no metrô. Empresas que já estão fazendo, por exemplo, obras em metrô em São Paulo, Salvador. Portanto, boas propostas. Prorrogamos por mais 15 dias o prazo para garantir a qualidade desses projetos. Estamos analisando os projetos, temos um prazo aí aproximadamente, tem mais uns 40 dias para concluir essa parte. E, a partir daí, entraremos já num processo mais concreto de contratação da obra. Nossa meta, com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com o próprio governo federal, é até o final do ano nós licitarmos essa obra e iniciarmos a construção propriamente dita em 2015. É uma obra complexa, um valor bastante alto, são 4.850 bilhões. É, na verdade, um projeto em três mãos, há três mãos. Parte dos recursos, 1.700 bilhões do governo federal, 1.800 bilhões do governo do estado, 1.200 bilhões do parceiro privado e 680 bilhões da Prefeitura. Portanto, estamos andando bem, é uma obra esperada na cidade, poderemos ter um salto aí na mobilidade, porque teremos um segundo eixo estruturador, na verdade, da área de mobilidade aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. Temos já a Transurbe e essa primeira linha do metrô vai ser onde nós vamos estruturar, integrando o sistema de transporte coletivo, dos transportes coletivos a partir, basicamente, das linhas da Zona Norte. Na verdade, uma excelente notícia para o porto-alegrense, que há muitos anos espera a implantação do metrô na cidade. Sem dúvida, praticamente todas as obras de mobilidade que estavam previstas como sendo as prioritárias aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, estão sendo retomadas. Grande parte delas em fase de projetos e grande parte delas, como a gente está vendo aqui em Porto Alegre e na região metropolitana, já em projeto. Entregamos recentemente, a presidenta Dilma entregou, com o governador Tarso Genro, a 448. Já aprovamos a segunda etapa, que é o trecho até Portão. Todos nós estamos vendo ali as obras em cima da 116. Iniciaremos aqui, entre Eldorado e Pantano, a duplicação, agora a partir do mês de junho e julho. Portanto, são obras, e na cidade de Porto Alegre também. Então, o metrô está dentro desse processo de retomada das chamadas grandes obras de infraestrutura, dando um salto, de fato, na infraestrutura do Estado como um todo. Houve alteração no projeto inicial do traçado desse metrô? Nós vamos ver agora. O que a gente tem identificado nas primeiras análises é que as empresas tiveram bastante criatividade, isso é importante, isso otimiza o recurso, racionaliza o sistema, dê ajustes no trajeto. Então, nós vamos agora, nesses próximos dias, concluir essa análise, mas achamos que estamos trabalhando com bons projetos, portanto, estamos bastante otimistas. São empresas grandes, consórcios, o recurso está garantido e os projetos que estão sendo apresentados inicialmente, pela análise inicial, também são projetos bastante consistentes. Na verdade, as empresas que participam dessa licitação são empresas já experientes em outras capitais do país? Todas, todas as empresas grandes, empresas especializadas em grandes obras de infraestrutura, eu insisto nesses dois exemplos, o metrô de Salvador e uma das linhas do metrô de São Paulo, que estão sendo feitos por essas empresas que também estão aqui disputando. E o mais importante é que esse projeto, o final dele, poderá ser um mix de projetos de diferentes empresas, como poderá ser uma. Depois, a gente vai licitar a obra a partir dessa base técnica que vai ser aprovada nesse próximo período. Portanto, estamos trabalhando muito, a nossa meta é, no segundo semestre, termos o edital de contratação dessa obra. O primeiro canteiro de obra, então, deve ser aberto já no início do ano que vem? A previsão, no primeiro semestre de 2015, vai ser o modelo PPP, uma parceria público-privada, na medida que todo recurso público seria impossível de ser aportado, todo recurso, aliás, seria impossível de ser aportado por recursos públicos. Então, essa modelagem também facilita a garantia do financiamento da obra. E o tempo de conclusão da obra, secretário? É uma obra prevista para quatro anos, então, a nossa previsão final é em 2019, o metrô iniciar a sua operação. Como nós sabemos, é uma obra complexa, subterrânea, feita por baixo, então, não é pouco tempo que exige para fazer uma obra de pelo menos 10, 11 quilômetros. Sem falar na extensão para a área de manutenção, que vai ser aqui próxima à Transurb, na Estação Farrabos. Essa é uma obra gigantesca, que, na verdade, vai causar, certamente, transtorno para todo mundo, mas é uma obra prioritária e que vai exigir a compreensão e a paciência de todos. É a maior obra de infraestrutura do Estado, do Rio Grande do Sul e da Prefeitura de Porto Alegre. Então, isso, por si só, já explica a dimensão do que nós estamos falando. Então, vai ser muito importante todo esse trabalho, que, a partir de agora, se começa também, de conscientização da população. As repercussões, na verdade, dessa obra, a gente nem tem ainda como dimensionar, precisamente. Mas estamos trabalhando com muita cautela, com muita dedicação, tem um grupo técnico grande, conjunto, entre Prefeitura e Estado. Já trabalhando há alguns meses e vamos, cada vez mais, aportar mais inteligência, mais conhecimento, para nós termos segurança sobre o projeto. A partir de agora, teremos também a parceria com uma empresa estatal que administra o metrô de Madri, na Espanha, que é uma empresa que tem toda uma tradição de gestão e operação de metrô, para nós termos mais garantias. E também uma consultoria com o BNDES, que é um banco, não só de financiamento, de fomento, mas também que vai nos disponibilizar outros modelos de metrô que já foram implantados no Brasil. Agora, secretário, o que contribuiu para que o projeto do metrô de Porto Alegre saísse do papel já? O bom entendimento entre as três esferas e o governo. Impossível a Prefeitura fazer uma obra dessa dimensão sozinho, impossível o Estado fazer uma obra dessa dimensão sozinho. E a União, que estava interessada, tinha parte dos recursos também, nem é atribuição da União fazer obras nos municípios. Então, acho que esse bom entendimento, mais uma vez, deu certo. Todas essas obras que citei aqui, inicialmente, são obras feitas a partir dessa base, ou seja, de um bom entendimento de governo do Estado, basicamente, e o governo federal. Então, esse alinhamento é muito importante. Na verdade, se trata de uma mesma visão de projeto, de estratégia, que é retomar as obras de infraestrutura do Brasil, no caso aqui na região do Rio Grande do Sul, nessa região metropolitana especificamente, que está entre as dez maiores do Brasil. Então, essa grande obra do metrô só está sendo viável porque há esse acordo entre as três esferas e o governo.